De novo? De novo? Pris de Vier! Pris de Vier! Pris de Vier! Olha, eu vou gravar, vou gravar! Vou fazer um vídeo com a d'água! É um cara de pau, mano! Tá dando uma bolinha, sabe tudo o que é? Aí eu vou pra lá pra passar o lugar Ae! Eu tenho que nascer um sujeito! Ae! 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 Não é a cor! Tá, corrida, tubarão vs jet ski, vamos ver quem vai ganhar. Quem ganha? Vamos ver? Vamos lá, já! A orca me atrapalhou aqui!